José Nilson Teclas, UFOOG Contagia Alô, Breno César, essa é pra você, filhão Pra você também, meu amor Difícil explicar, poucos que vão entender Só quem tiver filho um dia vai entender Nada é para sempre, mas sem você será Você e sua mãe sempre juntos vamos estar Vou falar, vou gritar para todo mundo ouvir Meu amor por você sempre vai existir Vou falar, vou gritar para todo mundo ouvir Meu amor por você sempre vai existir Só tenho que agradecer Obrigado, meu Deus Por você me presentear Com o filho É o fruto do nosso amor Em dia, meu amor Sempre amarei vocês Do fundo do meu coração Alô, Breno César, essa é pra você, filhão Pra você também, meu amor Difícil explicar, poucos que vão entender Só quem tiver filho um dia vai entender Nada é para sempre, mas sem você será Você e sua mãe sempre juntos vamos estar Vou falar, vou gritar para todo mundo ouvir Meu amor por você sempre vai existir Vou falar, vou gritar para todo mundo ouvir Meu amor por você sempre vai existir Só tenho que agradecer Obrigado, meu Deus Por você me presentear Com o filho É o fruto do nosso amor Em dia, meu amor Sempre amarei vocês Do fundo do meu coração Música